Caso Vitória, corpo da adolescente é enterrado em meio a muita comoção, muita tristeza. Após a perícia de identificação que a Vitória era realmente a vítima desse criminoso, o corpo da adolescente Vitória foi enterrado em Piracicaba, São Paulo, neste sábado, dia 4. Após 10 dias de desaparecimento, no município de Charqueada, onde a mãe dela morava, também no interior de São Paulo, ela foi encontrada morta em um canavial. A polícia prendeu Miguel, considerado o único suspeito até o momento do crime. O suspeito foi identificado através das câmeras, que por sua vez segue custodiado e ainda existe muitos desdobramentos sobre esse crime, que a gente vai contar logo mais. O sepultamento contou com centenas de pessoas dando seu último adeus a jovem, amigos, familiares, imaginem até pessoas das cidades vizinhas que não conheciam, chegaram de ônibus para prestar essa solidariedade à família e trazer o calor humano, ao menos trazer o seu último adeus. Pois foi muito triste toda essa história. A jovem vítima de feminicídio, a princípio, a mãe e familiares enfrentaram um momento extremamente difícil durante a cerimônia fúnebre. As investigações seguem para esclarecer detalhes sobre a morte da adolescente, que é uma dúvida que muita gente ainda tem. Mas os exames ainda continuam, seguem, existem exames, perícias que serão muito demorados, por isso que acabaram fazendo coleta de itens do corpo da jovem para poder fazer uma perícia minuciosa, que é um pouco mais demorada. E liberou o corpo para a família poder, de uma certa forma, realizar o sepultamento. Mas as investigações continuam, os exames no material coletado da jovem ainda seguem uma perícia minuciosa. Tudo isso para poder ver se teve mais pessoas, quais foram os tipos de crimes que ela sofreu, para que aí sim venha nessa investigação colocar mais peso sobre esse processo contra esse infeliz que fez essa atrocidade com essa jovem. A perícia ainda segue tanto para saber sobre o Miguel, quanto para saber se teve mais pessoas envolvidas. Então a polícia, vendo o sofrimento dessa família, não quis manter por 30 dias o corpo e acabou liberando. Fez a coletagem, fotos, entre outros, e acabou liberando o corpo para a família fazer um sepultamento digno. E assim foi feito. Mas já na segunda-feira terá mais pessoas para ser ouvidas. E isso a polícia está montando ainda um quebra-cabeça. Apesar da gente ter quase certeza que a polícia tenha nomes de muita gente, mas a polícia ainda agora se mantém em sigilo total absoluto para que não prejudique as investigações. E o que mais me deixou espantado foi a quantidade de pessoas que esteve no sepultamento da jovem. Ônibus, gente, ônibus. Sem mesmo pessoas que não conheciam a jovem. Apenas pelo noticiário foi lá prestar o seu último adeus. Isso mostra o quanto as pessoas têm comoção com as outras. Essa é uma menoria que faz uma atrocidade dessa. Mas a gente crê que tanto a justiça divina quanto a justiça dos homens vai poder agir nesse momento. A família agora com um pouco de alívio em poder enterrar o seu ente. Claro, ainda destroçados, despedaçados, mas sem ter a certeza se estava viva, se estava morta, se estava sofrendo ou não. Ou até mesmo imaginando nunca mais encontrar, ao menos o corpo da filha. Graças a Deus foi encontrado e hoje a família pode assistir de casa até mesmo as investigações serem concluídas. E ver todas essas pessoas que, de uma forma direta e indiretamente, participaram. Aqueles que omitiram, os que esconderam, os que falaram que tinham carro, que não tinha. Enfim, todos aqueles que tentaram encobrir também vão pagar pelo peso que deixou aí nas costas da família todos esses dias. Mas a gente vai seguir continuando aqui, trazendo atualizações para vocês a todo momento. A gente vai estar acompanhando de perto todo esse cenário para ver o desfecho. Segunda-feira já começa a ser ouvido uma grande massa de pessoas. Inclusive sobre as pistas que já foram coletadas dentro do canavial, como o rastro de um pneu. Muita gente falando que pode ter sido pneu de carro de mão, pneu de bicicleta, pneu de moto. E isso quem vai decidir é a polícia. É a polícia que vai trazer essa informação mais robusta. Mas a gente vai estar interagindo para cobrir tudo e trazer para todos vocês aqui e agora. Um forte abraço. Continuem em oração pela família para que Deus possa confortar o coração de todas elas. Porque nesse momento não é fácil para um pai, uma mãe, uma avó, como ela considerava como mãe também. Uma madrasta que era como a mãe para ela ver o seu ente querido perder a vida de uma forma dessa. Sendo uma jovem, cuidadosa, amorosa, estudiosa. E que tinha uma vida pela frente para conquistar o mundo. Mas foi interrompida, infelizmente. Não consigo nem classificar o nome de um ser humano desse. Mas fica aí a sua sugestão, a opinião. É muito importante aqui para a gente. Gente, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho para ficar por dentro. Que assim que tiver alguma novidade, voltamos para atualizar vocês em primeira mão. Um forte abraço e até mais.